Pra fechar por hoje, a Copa foi embora, né? E fez muita história. História, coisa que o futebol do Brasil tem de sobra. Olha só o álbum que a gente encontrou e faz parte da coleção de um pesquisador aqui da nossa região. Vamos ver. Hoje fica fácil pro cinema recriar a cena. 1958, um jovem encantava o mundo e com apenas 17 anos de idade se transformava na maior estrela do time que trouxe o primeiro campeonato mundial para o Brasil. É claro que a gente tá falando de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Esse pesquisador de Itajaí teve acesso a um álbum inédito. São mais de 100 fotos inéditas mostrando a volta dos campeões ao Brasil. A recepção do presidente Juscelino Kubitschek, o então garoto Pelé com a família e também comendo um prato de sopa na comemoração após a vitória na Suécia. Com uma sequência fotográfica e de uma qualidade fora do comum. Um profissional de fotografia exímio. Então é um documento iconográfico de grande valor e ainda mais agora, neste ano, comemorando 60 anos dessa conquista, que foi a principal conquista do esporte nacional. Porque a partir daí nós tivemos todos os outros grandes nomes. Esse álbum pertenceu à família do atacante Mazola, campeão com o Brasil em 58 e que quatro anos depois defendeu a Itália na Copa do Chile. A ideia do professor Július, depois de tanto trabalho, é transformar esse material em um livro. Nós temos que estudar bastante e temos que ir nas fontes das pessoas que viveram essas copas, que participaram dessas copas e que podem certificar a autenticidade das peças. Mas além desses momentos de conquista, que claro, são vários ao longo da história do futebol brasileiro nas copas, o futebol do Brasil tem momentos traumáticos, momentos assim inesquecíveis, professor Július, pelo lado triste, que são dois momentos marcantes. O 7x1 e muito antes do 7x1 na Copa de 2014, a Copa de 1950, que também foi um trauma gigantesco no coração do brasileiro. E o professor tem duas peças aqui que deixam bem claros esses traumas, né professor? Nós temos aqui a camisa do jogo, do fatídico jogo do 7x1, a camisa do Schweinsteiger, assinada por todo o time da Alemanha. É uma peça muito valiosa porque faz parte da história da seleção brasileira. Mas um trauma maior ainda foi de 1950, que poucos estão vivos que viveram esse trauma do time brasileiro. Mas aqui está a camisa do Uruguai, de 1950, que eram conhecidas apenas duas, que estão no Museu do Estádio Centenário, em Montevideo, é considerada uma relíquia nacional para eles. E foi a primeira Copa que utilizou número nas costas. Aqui vocês veem o número vermelho que foi utilizado pela seleção do Uruguai. Essa é a camisa de jogo da Copa de 1950. Parte do acervo do professor Jules, que tem mais de 2 mil itens relacionados ao Mundial de Futebol, está em exposição em Penha. Nós organizamos uma exposição num espaço do Cine Renato Aragão, dentro do parque, e que lá as pessoas podem ver peças únicas. Hoje, esse acervo é o maior acervo privado no mundo, sobre Copas do Mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.